Oi, sou Gabriela Hermes e você está no Mente de Ferro TV, um local para descobrirmos o potencial da nossa mente, nossas vocações, nossa capacidade de produção, o tamanho da nossa resiliência e por que não falar de negócios e incluir nesse papo o social business, tudo para você ter a vida que realmente você deseja. Tia, o que é mesmo esse negócio aí? Nossa, faltou nessa aula de geografia que eu sei. Nossa, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. A tia vai explicar para você. No Brasil, os negócios sociais e empresas de impacto são aquelas que medem os resultados também, não pelo lucro, mas sim pelo tamanho do impacto positivo para pessoas, sociedade e para o planeta. Se encontram ali entre o segundo e o terceiro setor. Mas, tia, o que é mesmo? Esse negócio aí, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor de economia. Se não, nossa, faltou nessa aula de geografia que eu sei. E a tia vai explicar para você, bonitinho. Os negócios sociais, as empresas sociais estão no setor dois e meio, ali entre o segundo e o terceiro. O primeiro setor é o setor base da economia. Lá funciona o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Ou seja, no primeiro setor é de onde se tira, se eu tenho, a matéria-prima para que o segundo setor a processe e transforme as indústrias de transformação. Utilizam o minério de ferro para transformar em aço para as siderúrgicas. As indústrias de alimentos transformam o que vem da pecuária e da agricultura em alimento processado. Então, o segundo setor está aí, a parte industrial, que utiliza os insumos do primeiro setor para fazer um produto final, que chega ao consumidor. E o consumidor vai até o terceiro setor, que é o setor de serviços, para comprar essas mercadorias que o segundo setor produziu a partir do primeiro. Entendeu a cadeia de negócios? Então, as empresas sociais, onde é que elas ficaram? Com o crescimento, a expansão bem grande na década de 90 dos projetos sociais, das ONGs, o IBGE constatou que seria preciso encaixar esse grupo de organismos não lucrativos em alguma área que não existe na economia ainda. Então, eles criaram o setor 2,5 para encaixar as empresas sociais. Então, estamos no setor 2,5 com os negócios sociais e as empresas sociais. As empresas sociais, elas se tornaram empresas sociais por necessidade, porque eram projetos sociais. Às vezes, não tinham nem CNPJ e atuavam com voluntários, com a força de vontade, fazendo trabalhos incríveis com crianças e adolescentes, tirando-os da rua, oferecendo valores morais que essas crianças e adolescentes nunca tiveram acesso. Então, transformando realmente a realidade, a forma de viver dessas crianças com um outro olhar, um olhar mais cidadão. Importantíssimo o trabalho desses projetos sociais, porque é algo que o governo não consegue fazer. Ele não consegue fazer por falta de vontade, de planejamento estratégico. Ele não consegue fazer o que nós fazemos. Eles não conseguem chegar dentro de uma comunidade, bater na porta de um atleta e perguntar o que houve. Você sumiu dos treinos. Ele não faz isso. As empresas, companhias, grandes companhias, também não conseguem fazer isso. Eles têm, as companhias têm projetos de voluntariado dentro dos seus organismos, mas o voluntariado não é aquele compromisso de estar lá, de ser o nosso trabalho diariamente, a gente fazer esse questionamento, essa aproximação, esse approach com as pessoas que têm alguma necessidade. Aí, as empresas sociais fazem esse papel e precisaram, nessa década de 90, se profissionalizar, porque correr atrás de patrocínio, com um monte de ONG, correndo atrás de patrocínio, eram poucos os editais, né? A Petrobras faziam um grande edital, outros faziam editais, a gente se inscrevia e tal, mas não entrava, via aí como é que faz, patrocínio, não. Então, vamos começar a vender nossas camisas, vamos começar a fazer uma vaquinha online. E aí, começou a criar formas criativas para essa economia que tem um impacto, que não visa apenas o lucro. Aí, surgiram os negócios sociais e a gente está aí colocado no setor 2,5 da economia aqui no Brasil. Mas, as nossas empresas sociais aqui no Brasil ainda não têm uma personalidade jurídica específica. Então, a gente tem que fazer o CNPJ, isso é uma dica legal para quem tem projeto social, tem que fazer o CNPJ e escolher qual vai ser aí a sua característica. Se você é uma organização, não governamental, uma ONG, ou se você quer ser uma associação, fugir do título de ONG, foi o nosso caso da Mentes de Ferro. Nós escolhemos ser uma associação, é a associação de base para o esporte sustentável, porque o título de ONG aqui no Brasil não é bem visto. E nem pelos estrangeiros que investem em projetos sociais aqui no Brasil, porque o brasileiro conseguiu distorcer a função das organizações sociais e das ONGs. não vamos entrar nisso aí, vamos ficar falando de conhecimento bom, coisa boa, né? E aí, esse nosso ecossistema grande aí, do 2,5 do setor, conta hoje com pessoas muito capacitadas no comando dessas empresas e negócios sociais. pessoas, pessoas que já tiveram experiência em grandes companhias, que foram CEOs em grandes companhias, que foram diretores, ex-gerentes, e eles insatisfeitos, né? Como eu falei, com o sistema do lucro a qualquer custo, que queriam, não queriam mais estar naquele local. Queriam fazer parte, criar um propósito. Olha aí a palavra! O propósito, né? Do seu trabalho, de você ficar todas as horas fora de casa, você tem que ter uma motivação muito grande. E vocês aí, que são a geração Z, né? Uns milênios, já nascem, já nasceram com essa ideia de ter um propósito, de escolher onde vocês vão trabalhar. A empresa que, realmente, está de acordo com os seus princípios, com o que você viu, enquanto você cresceu, a destruição das nossas florestas, da nossa biodiversidade. Então, você cresceu com essas questões urgentes que vivemos, e questões sociais. Você foi vítima de algum roubo ou assalto, que a desigualdade social gera violência, e aí começa o ciclo da violência. Então, nós somos vítimas também disso. E a gente, se for só crítico de braço cruzado, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que começar a fazer. Nós temos que começar a fazer. Porque o governo não vai, não adianta esperar por ninguém. Começa você a fazer, se inspira e vai. Não perca. No próximo episódio, inscreva-se no canal Mente de Velho TV. Aciona o sininho de notificações para você não perder nenhum episódio. Não perca, 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 não perca.